A sequência que é uma festa no comando, Herbert Roos, o fantástico na sequência, DJ, Herbert Roos, Mega Extreme Night, a poderosa da cidade. Especialmente made for a man, this is a song, made for everyone. Come sing and dance, help us to change the things with good vibration. Brothers, this land needs a solution. Agora, 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 carinho de virão, they will fight against all this poverty. Carinho de virão, form a justice, peace, and unity. No education for our children. Medical attention, security. For more good roads For a better life More jobs for you and me Carinho de Viana Ele vai fight against all this poverty Carinho de Viana For more justice, peace and unity No comando sonora, o CD é Letitwood Um frutástico na sequência Agora, agora O show é da mega águia de um rio Águia de um rio No time will come O show do Brasil é o A time of happiness And victories Join us right now This change depend on us Let us unite Stop this forcing and fight Mega Extreme Night A poderosa da cidade He will fight against all this poverty Carinho de Viana For more justice, peace and unity Mega Extreme Night A poderosa da cidade For our children Medical attention, security For more good roads For a better life More jobs for you and me A sequência A sequência Que é uma peste No comando Ever de voos Um frutástico na sequência A lei Ever de voos For more justice, peace and unity Carinho de Viana Ele vai fight against all this poverty Carinho de Viana For more justice, peace and unity Peace to you Well, that's what it is If you shall never